E a fé é nossa Por todo esse tempo que não é pouco A correria vai deixando a gente louco Seu foco sem saber, sem pensar, sem porquê Enxergar quanto custa a certeza Quanto certo está o que é de ser E o que será que será? O rumo que a gente escolhe na vida Há de vir e sim virá Outro dia mais informação é necessária Para que as coisas fiquem claras Falhação, aprendizados no caminho Sozinho ou não, sagacidade necessária Atenção, no fluxo de demanda da batalha Sem malha, malha, se não é grinha, palha Se quer tomar navalha, que o sangue quente espalha 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 Que vai te atormentado Mesmo que sorridente A Babilônia bota a verdade na sua mente Vejo preocupado e quase impaciente Pra ajudar tem um padre Tem um monte de gente Quem vai não se esqueça Pedir pro orixá Rezar pra Deus Rezar pra Já Fazer de tudo sem desesperar Tranquilo que aqui a fé é nossa Quem vai não se esqueça Pedir pro orixá Rezar pra Deus Rezar pra Já Fazer de tudo sem desesperar Tranquilo que aqui a fé é nossa Quem vai não se esqueça Pedir pro orixá Rezar pra Deus Rezar pra Já Fazer de tudo sem desesperar Tranquilo que aqui a fé é nossa Vem! Que a fé é nossa Todo esse tempo que não é farto A insatisfação nos tira a noção dos fatos E é preciso se essa fuê enxerga porém Não permite que a Babilônia destrua seu lado zen Amém nem tanto Não é só pedir pra santo Quem quer mudança faz que o movimento é seu Quem faz a hora não espera sempre alcançar Com fé e esperança o que passou passou valeu Se liquidear que a poupa toda obra Disposição de sobra rebolado E paciência Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu coceiro é pra te ver feliz Seguindo a trilha Mais um dia, mais um passo Com um sorriso verdadeiro É um abraço que faz Música e arte por toda parte Não jogo só pela vitória Me satisfaço com o infante Cachorro pra banolete Pimenta, louça, leusagem Tu não metes Tu não pedi licença Acha que mate Não se discute, trate De arrumar Bom motivo pra viver Te beijo assormentado Mesmo que sorridente A Babilônia bota Verdade na sua mente Beijo preocupado Coisa impaciente Pra ajudar tem um pra atrasar Quem vai não se esqueça Pedir pro orixá Rezar pra Deus Rezar pra te orar Fazer de tudo Sem desesperar Tranquilo que aqui A fé é nossa Vem! Quem vai não se esqueça Pedir pro orixá Rezar pra Deus Rezar pra te orar Fazer de tudo Sem desesperar Tranquilo que aqui A fé é nossa Quem vai não se esqueça Pedir pro orixá Rezar pra Deus Rezar pra te orar Fazer de tudo Sem desesperar Tranquilo que aqui A fé é nossa Vem! Meu povo! Que a fé é nossa